Olá, eu sou a Ana Salcedo, sou uma das fundadoras da Zero Waste Lab. A Zero Waste Lab, em português, Laboratório Lixo Zero, é uma associação dedicada a diminuir a produção de lixo na sociedade e com isso ir melhorando também a qualidade das nossas relações, seja com uma pessoa, uma árvore, a água, e assim conseguirmos melhorar o mundo. Começamos no lixo, com algo muito tangível e trabalhamos assim as boas práticas, mas depois abre para a dimensão do desperdício, não é? E o desperdício não é só material, é de tempo, de energia, de recursos. Começamos sempre pelo convite, não é? É o experimenta, desperta, muda. E todas estas mudanças fazem sentido depois no grande somatório, não é? Somos 8 mil milhões de pessoas. E precisamos de acreditar que no somatório as coisas podem parecer pequenas, mas se formos muitos fazem uma diferença grande. E acima de tudo, influenciamos os outros com o nosso exemplo. E é o convite pelo exemplo. Comprar mais a granela, é a história do saco de plástico, mas pode ser compostar em casa, só isso diminui em cerca, quase em metade do caixão de lixo que vai para aterro. Até a forma de organizarmos com o nosso prédio, organizarmos no bairro, é voltar a criar comunidade, não é? Para não haver desperdício, não haver esse impulso do consumo também e estarmos mais satisfeitos. Em Portugal o movimento de lixo zero tem crescido bastante, eram assim uns poucos ambientalistas. Hoje em dia tem, digamos, cerca de umas 10 mil pessoas ativas, pelo menos. E nós temos alguns projetos que estão a tentar juntar estas pessoas em mais ação, não é? E conseguirmos criar campanhas nacionais, conseguirmos fazer propostas de lei. Portanto, desde o pequeno trabalho do dia-a-dia, da boa prática, até à mobilização, não é? Para memorizar uma lei, temos todos estes passos a dar. Nós gostamos muito de trabalhar neste equilíbrio entre o que é o impacto ambiental e o impacto social. Um projeto que fizemos no ano passado chama-se Movimento de Impacto em Cadeia e que é no sentido de capacitar entidades sociais que já trabalham com as pessoas no terreno, onde às vezes não faz sentido isto fazer menos lixo de quando temos pouco. Desmistificar e mostrar que comportamentos amigos do ambiente também são amigos da carteira. O lixo, acima de tudo, é este equilíbrio entre assumirmos a responsabilidade partilhada e que a responsabilidade não seja um peso, mas sim um orgulho, não é? E assim conseguimos olhar para um sonho, não é? Aquele lugar que o nosso coração sabe que é possível e concretizá-lo, em vez de nos queixarmos, acima de tudo.